Foi você que me apresentou o sentimento mais puro e poderoso, o amor. Um amor que começou na infância. Você me ensinou a amar, mas principalmente me ensinou a ser amada. Nosso grande dia chegou, mas antes do hoje, tiveram muitos grandes dias. É essa parceria tão grande que nos faz sermos mais fortes a cada dia. Quero te pedir hoje que continue sendo essa mulher incrível e cheia de luz. Minha parceira, meu grande amor.